Mano, olha a estrada que a gente vai ter que enfrentar, velho. Se liga, vamos com isso. A casa tá ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. A casa tá dentro aqui. Tá vendo a casa lá, ué? Tá vendo. Não conseguiu nem pegar um telhado, eu acho, velho. E agora a gente tem que descer aqui, mano. Vambora. A gente tem caminho aí pra baixo, hein, gente? Olha ali, velho. Deixa o chato do mato. Você é louco, cara. Ó. E não passa carro, não passa nada aqui pelo jeito, hein, velho? Tá, bicho. Deixa a descaidouro aqui e vai acabar sumindo, velho. Você é louco, mano. E pro lado aqui é uma ribanceira, tá? Um buraco, né? É. Nossa, senhora. Tá molhado, hein? Tá. Mas não pode escorregar. Não pode escorregar na ribanceira, mano. Ó, velho. Nossa, senhora. Se não escorregar na cara, não é ribanceira. E o problema é como que não vai subir aqui? É. Tem que ligar a tração, 4x4, subir. E torcer pra não deslizar. Se deslizar ali, nós tá lascado. Ah, deu certo aqui uma parte. Já não tem ribanceira, pelo menos, agora. É louco, mano. Olha aí. Vai, é de dia, de noite, né? Olha o bichão ali, ó. Vai lá, aqui, ó. Churrasco. E aí? Oiê. Tudo bom? Aham. Olha o chifro de lá, ó. Ó, tudo tortivo dele. Pai do céu. E, parece que a casa tava mais perto? Parece que tá ficando mais longe a casa, André. Mas aí chega lá. A casa é aquela lá, uéé. Tá vendo ela? Aham. Essa é a casa, filho. Meu Deus. Você pode ver que ela fica no buraco, no meio do nada. É, não tem nada aqui perto, hein? No meio do nada. E ela tá aí, ó. A porta tá aberta? Bora? Bora. Cara do céu. Galera, a questão é a seguinte. Tô morrendo de sede e o Hélio não trouxe água hoje, né, Hélio? Ah, velho. Esqueceu, né, velho? Minha garganta tá seca, seca. Nossa, cara. A gente vai ter que achar uma padaria depois, hein? Eu acho que aqui não vai ter, não. Eu acho que padaria. A gente não vai conseguir malemar. Se alguém abrir uma padaria aqui fica rico, né? Porque aqui não tem. O que a gente pode conseguir encontrar é um reais pra beber água, velho. Se eu ver, eu aposto que eu acho que eu bebo. Bora. Cuidado com o cobre, hein, Tiago? Então. Oi! Oi, filhado. Essa casa é perigosa, hein, velho? Tá se moronando. Vai, garalho. Já caiu um bom pedaço de telhado. Bora. Ah, não tem chão? Não. Chão tem, né, mas... Deveria ser assoalho, né? É, era ali, ó. Tem ali? É, ali, ó. Basta um pedaço. Mano, tá muito perigoso essa casa. Tá se moronando tudo, ó. O outro ali, ó, tá caindo. Por que que será que é uma casa assoalho? Será que estavam procurando alguma coisa? É. Pode ser, velho. Dá uma coisa abaixo? Não. Tá vendo essa parede espuma que foi pintada, né, esquisita? Quadrada, né? Ó o forro, mano. Amarelo e verde. Amarelo. Será que é... Devia ser... Cor da época? Eu gostava da bandeira do Brasil. Pode ser, né? Foi o triota. Ou da Jamaica. Jamaica também é verde e amarelo, né? Eu acho que é. Eu nem sei. Tô falando, nem sei. É, eu acho que é verde e amarelo. Camarões. Tem um medo de pisar aqui, Gato? Ó, garrafinha de pinga. Ó, flipinho. Ó, Tia, nasceu uma árvore dentro da casa. Nasceu mesmo, cara. Olha o forro. Como que tá? Ó. Ele tá quase cedendo, ó. Então. Rapaz do céu, essa casa tá perigosa, velho. Cara, isso é isso aqui. Morava em quantas pessoas aqui, Thiago? Você sabe? Eu não sei, velho, tua história daqui. Uns falavam que morava uma senhora sozinha. Outros falavam que foi irmãos que se matou. Outros falavam que foi o marido que matou a mulher. Então tem vários relatos, então. É, vários relatos. O que é isso? Olha lá, filha. É um gigante, hein? Atrae de ser! Tem um piso ali, ó. Ah, você achou que ia assustar, né? Ah... Ué, tem uma coisa que eu achei esquisita aqui, cara, tem marcas, ó, muitas marcas, tá vendo? Parece que esfregou o pé, ou esfregou alguma coisa, né? É verdade. Aqui tem essa cozinha, né? Ah, provavelmente, né? A clarinha ali, vai se tem alguma coisa ali em cima, tchau. Sapato. Sapato? Tem um sapato ali. Tô conseguindo ver por causa da tela do celular. Sério? Ah, parece um bote, né? Vem pra cá. É alto? Não dá pra gente ver, tá? Pega mais ela, não, não dá pra fazer. Não dá pra ficar perto de você, não, cê tá fedendo. Ah, cê toba. Tô falando sério, velho. Cê toba. Galera, cê tá louco, cê tá carniçando, velho. Fedou, Tiago, cê peidou, vai ser um perigo. Cara, pouco, velho. Nossa, sai daqui. Sai daqui, ó. Sai perto de mim. Fica peidando. Ah, eu, né? Nossa. Carnicinha, tu, velho. Moleque porco, velho. Jesus amado, velho. Tiago, cê tá morto por dentro, eu acho. Pô, procura o médico, eu pago pra você fazer uma lavagem intestinal. Pô, que os urubus começam a chegar aqui. Eu vou pagar pra você fazer uma lavagem intestinal. Cê tá louco, cara. Cê não pôde por dentro, cê. Cê é muito porco, velho. É você que é nojento, fica peidando. Ah, pergunta pra Thaís e pro Henrique, pra ver. Ah, eles vão mentir, né? Ah, eles vão mentir. Vai ficar do seu lado. Tenha respeito, rapaz. Cara, o que que vai dar pra gente fazer aqui? Eu vim um dia, não muito tarde, passar o aparelho K2. Se a gente vê que deu sinal e não tá tendo muita manifestação, a gente tenta uma comunicação. Se a gente vê que tá tendo manifestação, a gente não pode ficar aqui. Porque isso aqui pode desabar em cima de nós. Porque a manifestação pode ser tirada o caia, né? Se tá tudo podre já, isso. E, ô, olha aqui que eu achei aqui. Achei diamante, mano. Será que é, velho? Olha aqui. Será que é, velho? Ué, velho. Olha aqui a pedrinha. Será que ela tá rico? Eu acho que não é não, ela é tudo meio quebradinha. Sim, ó. Dizem que diamante não quebra. Tenta bater uma pedra em cima dela pra ver se quebra. Não, ela tá tudo. Não, bota essa pedrinha aqui, ó. Vai quebrar a montanha. Ó, não quebra não? Aqui, ó. Aí, tenta esbagaçar ela. Pega outra pedra. Se esbagaçar é porque não é diamante. Ah, não é não. Ah, que bosta, velho. A chegada tava rico, velho. Diamante não quebra. Mas esse aqui é mais forte, ó. É, mas se é mais forte, mais quebra, né? Você acha que não é? Não. Será? Leva lá no cara da joelha lá e pergunta pra ele. Vai falar. Você vai lá no meio do shopping com a pedra tudo suja e fala, moço, isso aqui é diamante? Quanto você me paga desse diamante? Eu ainda é diamante pra você, moço. Vai te dar videozão pra você fazer isso aí, tá? Te dá 5 reais na pedra. Videozão. Você vai lá no shopping e fala, moço, quanto você paga nesse diamante? Uma pedra cheia de terra. Galera, o que vocês acham? Eu vou levar embora essa pedra aí. O que vocês acham dele ir lá no joalheiro, é joalheiro, né? Comprador de ouro, essas coisas aí. O cara que... Oreiro, né? Oreiro. 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 E... Diamanteiro. Perguntar quanto o cara paga. É um diamante, eu trouxe um diamante pra você aqui, ó. Uma pedra. Quanto você paga nesse aqui? Se o cara falar que não é, você fala, ah, me dá pra menos, então, pra me ter. Pô, mas é isso aí, velho. Pra investigar essa casa vai ter que ser isso aí, velho. É, tem que tomar cuidado, velho. Tá caindo tudo, ó. Ó, pessoal, você vê que não é mentira, ó. Ó, tá tudo podre, ó. Eita, pega, velho. Vai, peste ruim. Achei que não ia sair, não, velho. Tá tudo podre, ó. Caindo tudo. Não, não quebra, não. Tudo solto. Olha o tanto de espinho. E aí, Thiago? Eita. Galera, é perigoso que é até com o vento isso aqui, Thiago. É. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa nos comentários. Vocês querem que eu volte aqui pra tentar passar o aparelho de noite? Ver se tem presença? Tentar uma comunicação? Tentar saber a história? Se vocês quiserem, eu vou ler o comentário de vocês. Se vocês quiserem, eu volto. Mas só se vocês quiserem mesmo. Se tiver muito like, muito comentário. Deixa muito comentário, porque aí eu volto aqui. Se não, nem venho mais aqui, porque... Olha o jeito que é a situação, né? É bem perigosa, bem perigosa. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. É nóis, falou. Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto